Muito bom dia, hoje dia 26 de fevereiro de 2024. Meu nome é Bruna Malkaburi, sou analista técnica aqui da Guide Investimentos e quero compartilhar os destaques das operações estruturadas para esta semana de fevereiro. Vamos falar da Operação Fence. A Operação Fence, nós buscamos em ativos que tenham um viés moderado e de alta, porém já encontram uma região de resistência e cabe em proteção, principalmente para aquelas pessoas que já têm esses ativos em carteira. O primeiro papel que a gente destaca é IDUX. IDUX vem de uma movimentação de alta, tentou romper a região dos R$ 23,90, não conseguiu e possivelmente está vindo fazer um teste aqui mais próximo da região dos R$ 17,08, que são a região dos fundos anteriores. Nessa operação de proteção chamada Fence, nós buscamos, nós temos uma proteção de 7% na queda, então se o papel cair 7%, a gente está protegido e se ele subir, a gente consegue subir até 15,30% nessa operação. Então, perdendo até 7%, a gente não teria prejuízo no papel. Por isso que é indicada para essa semana essa movimentação de IDUX. O segundo papel que nós damos destaque é o papel de Ciel, também vindo de uma movimentação bem bonita de alta e encontrou a região próxima dos topos anteriores, ainda tem viés de alta e se fizer, e cabe também proteção por estar chegando próximo de uma região de resistência. Levando aqui num gráfico semanal, um gráfico um pouco mais longo, fica mais dinâmico aqui o entendimento dessa operação. Então, vimos que tem uma região próxima dos R$ 5,60, em que o papel tentou atestar algumas vezes e acabou voltando. Então, uma proteção também é bem indicada para esse tipo de papel. Neste caso de Cielo, nós temos uma operação de 63 dias úteis ou 91 dias corridos, sendo que a proteção também é de 7% e a movimentação de ganho, o limite de ganho é de 10,38%. E o último papel, é um papel que vem sendo falado há muito tempo, pegou uma tendência muito bonita de alta. Na verdade, se a gente trouxer ele para um gráfico semanal, vimos que o papel está há mais de 10 meses subindo. Então, estamos falando de Petrobras. Neste caso, também cabe proteção. Essa operação de Petrobras é de 61 dias úteis ou 91 dias corridos. O papel também tem uma proteção de 7% e uma movimentação de ganho, uma limitação de ganho na região de 6,36%. Esses são os destaques para a semana e espero ter ajudado. Tchau. 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 Tchau.